Música Queridos irmãos da Diocese Tianguá e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, no dia 22 de agosto, na Catedral de Senhora Santana. A partir das 19h, encerraremos o ano missionário, o tempo forte de evangelização da nossa Igreja Diocesana. E, simultaneamente, estaremos abrindo o ano eucarístico, que perdurará até 22 de agosto de 2020. A celebração será às 19h, na nossa Igreja Catedral. Você é nosso convidado. Traga sua família, convide seus amigos e venha celebrar conosco esse tempo de graças e de bênçãos que abre para nós o ano da Eucaristia. Eucaristia, presença e comunhão. Aguardo você no próximo dia 22 na Catedral de Senhora Santana. Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas